Deputados participaram de um ato em frente à sede do Supremo Tribunal Federal para pedir justiça pela morte de Clériston da Cunha que faleceu na última segunda-feira e também por demais presos que assim como Clériston tem o parecer da PGR para serem soltos em virtude de problemas de saúde, mas mesmo assim continuam presos. O deputado federal Messias Donato do Espírito Santo protocolou nesta semana um requerimento na Corte Interamericana de Direitos Humanos para buscar justiça. Estive no velório do Clézão, carinhosamente conhecido como Clézão ou Clériston. Encontrei ali duas filhas chorando sobre o caixão do seu pai, desesperadas, sofrendo. Encontrei a esposa chorando ao lado do corpo ou sobre o corpo do seu marido e uma mãe idosa chorando a perca do seu filho. Clériston foi assassinado pelo Estado. Isso é muito grave. O que nós gostaríamos de propor com essa ação é tornar público não só no Brasil, porque a grande mídia não tem nenhum interesse, inclusive sentir falta da grande mídia ontem, lá durante o velório. Mas eles não estão preocupados com isso. Mas o mundo irá saber o que está acontecendo na Papuda, na Coméia, mas sobretudo sobre esses presos que estão, muitos deles com comorbidade. Parlamentares também protocolaram um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e repudiaram a atitude do presidente Lula, que não só ignorou a morte do preso pelos atos do dia 8 de janeiro, como também condecorou o ministro do STF no dia do velório de Clériston. O ministro Alexandre de Moraes recebeu a medalha de mérito de Rio Branco, uma honraria destinada a serviços meritórios e virtudes cívicas. De Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.